Acrescentou muito a nossa fé, testemunho dele. Deus abençoe a vida dele. Deus abençoe aos obreiros dessa igreja. Deus abençoe a noiva do Cordeiro nesta igreja. Graças a Deus, estou ali com a minha esposa. Geralmente pregadores saem e não levam as esposas. A igreja fica de olho, cadê a esposa dele? Jesus está voltando e as coisas estão acontecendo. Mas ali está a minha esposa. Está uma pequena parte das heroínas da fé. Alguns obreiros que vieram conosco, a maior parte ficou na sua caminhada, na sua jornada. Mas nós estamos alegres porque o Senhor é bom e misericordioso. Eu sou assembleano desde quando nasci. Quando assembleano. Porque nos anos de 65, 65 por aí, minha mãe já era crente. E ela ouviu lá em Aracaju, Segipe, pastor Gesiel Gomes ministrando a palavra de Deus. E ela foi batizada com o Espírito Santo. E ela disse, o próximo filho que vier, se for homem, Gesiel. E em 65, cheguei ao mundo. Quando cheguei, ela disse, assembleano, Gesiel. Então, eu estou em casa. Sou assembleano desde criança. Nunca saí. Conhecemos a Assembleia de Deus. Tanto missão, madureira. Deus nos deu o privilégio de andar por este Brasil, quando ainda estamos nativa no Exército Brasileiro. Mas, amados, é uma alegria muito grande estarmos aqui. Ele é o mesmo. Você pode olhar para o seu irmão, nos olhos dele e dizer, ele ainda é o mesmo. Quando se prega Jesus, que é o mesmo, o Cristo, o Filho de Deus. Deus, as coisas acontecem, os milagres acontecem, curas acontecem, porque ele é o mesmo. Estamos vivendo uma época que muitos querem ser ele. Muito se diz, ele se veste como ele. Mas, não é ele. Ele é ele, e ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Filho de Deus. É ele que nós cultuamos aqui nessa noite. E ele já me falou ali, que nessa noite vai curar de pele. Alguém está aqui nessa noite, com a enfermidade na pele. E Jesus falou ao meu coração, o Espírito falou ao meu coração, que nesta noite alguém vai sair daqui curado da pele. Tem problemas na pele, tem problemas na pele. E Jesus vai curar, hoje, porque ele é o mesmo. Já vai recebendo aí, quem está enfermo, a cura da pele nessa noite. Em nome de quem se prega? Em nome de quem se vive? Em nome de quem se menciona no universo evangélico? Que Deus é esse? Que reino é esse? Que a igreja se reúne em seu nome para adorá-lo? Quem é esse que transforma quem era nada em alguém muito importante? Quem não tinha noção de reino de céu e passa a ter? Quem é esse que encontra as pessoas e tira do calabouço e coloca sobre um púlpito, sobre uma rocha, com louvor nos lábios e com a perspectiva de um dia morar com ele para sempre? Quem é esse? Quem é esse? Jesus vai à sinagoga, entra na sinagoga, Lucas capítulo 4, versículo 18, e ele diz, Deus, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a pregar, libertar os cativos, dar vista aos cegos, por liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, Jesus entra na sinagoga, abre as escrituras, e lê essa passagem, os milagres acontecem, quando os crentes transformados pelo poder da palavra, pelo poder do nome de Jesus, começam a mencionar o nome dele, começam a ensinar o nome dele, começam a falar o nome dele, dizendo, é ele que veio para curar, é ele que veio para libertar, quem, quem? Jesus de Nazaré, é ele que veio, e quando eu e você colocamos para fora, está dentro do nosso coração, que é Jesus, os milagres começam a acontecer, é ele que veio para libertar, os cativos, e oprimidos, nós estamos no terceiro aniversário da tarde da adoração e milagres, o irmão passou, olhou aquela foto, disse, mas é o Senhor, não tem milagre não, ali é aquela coisa mesmo ali, mas o Senhor é diferente, não tem milagre não, eu sou eu mesmo ali, é que é feio mesmo assim mesmo, não tem milagre ali, certa situação, fomos chamados para atender uma necessidade, alguém chegou e disse, pastor, o Senhor pode ir lá em casa, mas que hora é essa? meia noite, porquê? não, não é porque minha companheira tem alguma coisa estranha lá em casa, mas vocês são crente, e tem alguma coisa estranha? tem, eu digo, Jesus, se tem coisa estranha, tem coisa errada, e nós fomos, e ele não falou nada, e caminhamos, para uns barracos em Taguatinga, entramos, coisa sombria, quando nós entramos, aquela mulher estava flutuando, em cima da cama, eu nunca tinha visto aquilo, ela flutuava, em cima da cama, e eu disse, não, isso não é Espírito Santo, isso não é unção, isso não é manifestação do céu, e eu olhei para ele, e ele disse, não, vai, não, peraí, a companheira é sua, não, pastor, vai, eu disse, irmã, a senhora está bem? ela disse, sim, pastor, eu estou, Jesus está aí? ah, para que eu falei o nome de Jesus? esse nome é poderoso, ele é o mesmo, Jesus está aí? Jesus está aí? houve silêncio, aquela mulher, o inimigo tomou, ela, ela era gordinha, ela subiu na parede, como se uma lagartixa, 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 que muitos tem medo da lagartixa, ela subiu, igual uma lagartixa, e eu disse, agora, Jesus, e ele disse, e ele falou, meu coração, eu sou, o mesmo, e me levou a parede, e no nome de Jesus, nós a repreendemos, ela caiu igual uma batata no chão, pá, e foi para embaixo da cama, e eu disse, Jesus agora, vai buscá-la, e a trouxe, e no nome de Jesus, nós oramos, ela ficou liberta, Jesus está curando de pele, nessa noite, eu não sei se é câncer, ele não me revela, mas que está curando de câncer, nessa noite, há um agir de Deus aqui, meu Deus, o que foi que aconteceu? eu morava no Maranhão, eu fui oferecida, no terreiro de Macum, e quando esse demônio vinha, era de 10 a 15 homens, para me segurar, e não conseguia, eu peguei ontem, pastor, e todo esse mal, que sobreveio, na minha vida de novo, aquelas mesmas entidades, e me cercaram, e me aprisionaram, e quando o Senhor, clamou, o nome de Jesus, eles todos, me soltaram, eles temeram, o nome de Jesus, eles se dobraram, diante do nome de Jesus, e fugiram, e eu estou, livre, ele, ainda, é, o mesmo, que vai com você, no seu carro, que vai com você, na sua casa, que vai com você, na bicicleta, que vai com você, na sua moto, ou no avião, que você tomar, ou nas ruas, por entra, nesse barrio, aonde quer que seja, ele, é, o mesmo, ele vai com você, porque ele veio, para libertar, os cativos, para curar, para libertar, os oprimidos, pastor, mas eu, o meu tempo passou, eu não sou mais, como era antes, ele, é, o mesmo, eu não sou mais, crente, canela de fogo, como eu era, Jesus, é o mesmo, na sua vida, ele não muda, hoje, eu estou devagar, lancei, quem mandou você parar, ele, ainda, é, o mesmo, eu cantava, lindo, pastor, hoje, não canto mais, estou triste, estou, eu vi tanta coisa, e parei, eu quero dizer para você, ele, ainda, é, o mesmo, ele, não mudou, você mudou, você parou, mas se ergueu, mas nessa noite, ele te chama, de novo, para lançar a rede, e encher, e encher, imobiliar, esta cidade, esta igreja, de crentes, lavado, remido, com sangue do cordeiro, ele, ainda, é, mesmo, como a fonte, desse poder, parece, que não se ouve mais falar, pregar Jesus, é o meu ministério, é a minha voz, é a minha esforça, é a logística, que vem atrás, é o marketing, é a mídia, que me faz, pregações, que não se menciona mais, o nome de Jesus, nada acontece, louvores, canções, que, do começo ao fim, não se fala, do nome de Jesus, não se fala, do Espírito Santo, não se fala, de Deus, é uma poesia, seca, sem Deus, que emociona, as pessoas, e não transforma, mas quando se vai buscar, lá na fonte, lá na fonte, de Deus, Deus inspira, da palavra, da vida, e quando se abre a boca, no nome de Jesus, no poder de Deus, no poder do Espírito, vai tocando, lá na divisão, da alma, entre as juntas, e medulas, e vai discernindo, as intenções, do coração, qual a tua intenção, nessa noite, ele quer ir, até a sua, divisão da alma, e do Espírito, ele quer chegar, até a fronteira, em que o homem, não pode chegar, ele quer, transpor, barreiras, do seu, subconsciente, ele quer ir lá, no Espírito, onde Deus, tem, comunicação, com o homem, ele quer, mais profundo, do que pensamos, quando chamamos, o nome dele, ele, fala, lá dentro, da nossa alma, e o crente, mais simples, que seja, entende, a voz, do seu Senhor, sermões, que não se fala, mais em Cristo, como vai ter, adoração, milagres, se não menciona, mais, o nome daquele, que veio para libertar, cultos, que você dá, vontade de ir embora, e nunca mais voltar, cultos, que parece, apenas, um encontro, e nada acontece, parece, que nós estamos, muitas das vezes, vindo, para a casa do Senhor, dizendo, Deus, mais um culto, ah Senhor, tem misericórdia, mas eu creio, que nesta igreja, não acontece, porque, ainda, é o mesmo, Assembleia de Deus, Filadélfia, é isso mesmo, Assembleia de Deus, Filadélfia, aqui, Jesus, ainda, é o mesmo, você entra, cheio do Espírito, sai cheio do Espírito, recebe a unção do Espírito, recebe a cura de Jesus, é batizado, com o Espírito Santo, sai cheio da graça dele, renovado, para o próximo culto, Oh Jesus, maravilhoso, estamos ouvindo, histórias de crente, que não tem Jesus, testemunhos, que, vou contar meu testemunho, aí começa a falar, você, quem te libertou, quem te curou, quem mudou, sua vida, não, mas eu fui contemplado, as manoplas, da terra, fui sortudo, hoje estou curado, sou feliz, é o testemunho, porque, eu acho que eu, sou bonzinho, sou lindinho, e fui alcançado, pela idade, pela graça, ou, porque eu sou o cara, mas, não fala, que foi Jesus, que realizou, parece um conto, enfadonho, que o crente, cheio do Espírito Santo, já está, enfadado, de ouvir essas coisas, nós estamos aqui, para dizer, que foi Ele, que fez, essa igreja, está de pé, porque Ele é o dono, as portas, se abriram, porque Ele é o dono, as portas, vai se abrir, porque Ele é o dono, as portas, vai se abrir, porque Ele é o dono, a fonte, vai jorrar, aqui, porque Ele, é o dono, sinta, o gozo, e a glória, dEle aí, porque Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Jesus, é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, atos 3,6, bem conhecido da igreja, dos amantes da palavra de Deus, doente, doente, aleijado, deficiente físico, estava na porta, e Ele estava, agradecido, sabe quando você chega, no centro das grandes, das grandes cidades, Deus me levou, em Alegre, de Rio Grande do Sul, 4 anos, vi coisas, tremendas, depois me tirou de lá, e levou para Belém, 3 anos, centro, o berço, passei 3 anos, depois me tirou, e levou para Juiz de Fora, passei 3 anos, vi grandes coisas, mas vi coisas que, você chegava e dizia, aleijado, atrofiado, você quer receber, uma oração, para ser curado, em nome de Jesus, não, porque aqui eu estou ganhando, e se eu for curado, o benefício vai ser tirado, eu vou ter que trabalhar, sabe, tem pessoas que preferem ficar mendigando, na porta, mas não entra, para receber a cura, está na porta, não quer, mas Pedro, João, chega, naquele templo, e ali, aquele está homem, com certeza, há muito tempo, talvez alguém já chegou ali, vou usar minha telepatia aqui, oh, seja curado agora, em nome dos deuses, da nossa terra, e nada aconteceu, eu creio, que aquele homem, já tinha muito tempo ali, até desenganado, de tanta gente, que passou ali, e deu até profetada lá, e ele continuou, escuta aqui noiva, alguém cheio do Espírito Santo, um dia falou, de Jesus para você, e a sua vida mudou, cadê os jovens daqui? Continuem com a mão levantada, eu também fui jovem, como vocês, novo, como ele, e eu disse, Deus, a minha mocidade, vai passar um dia, o que é que o Senhor, tem para mim, o que é que o Senhor, tem de milagre para mim, eu ouvia tanto milagre, desde criança, mas quando chegou, para os meus, 16, 14, 16 anos, eu comecei a despertar, para a palavra, para orar, para buscar, continue de pé, um sacrifíciozinho, e eu perguntei para ele, Senhor, o que é que o Senhor tem, para a minha vida, nessa jornada, e ele disse assim, um dia, você vai andar, por este Brasil, eu vou te mostrar, grandes coisas, vou levantar você, para um dia, lá, para 2019, lá em Formosa, em Anápolis, haverá jovens, que estarão lá, louvando, exaltando o meu nome, e você vai falar, de mim, para eles, eu vou fazer, com eles, aquilo, que eu fiz, por você, você está levantando a mão, porque Deus, vai te levantar, nessa terra, ainda que a trombeta toque, Ele vai, encher, a tua vida, e grande vai ser, a obra, de Deus, nessa terra, se você crer, dá glória, aleluia, Deus, mas, Pedro e João, a tarde, da adoração, a hora nona, sol quente, de Anápolis, sol quente, de Brasília, hora da adoração, noites, cansado, que muitas das vezes, aqui no público, o sono vem, o cansaço vem, depois de um dia, estressante, depressão, de trabalho, mas está aqui, senta, começa a falar com ele, aí ele, oi, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, aí ele passa aqui, ele passa aqui, cansado, aí ele passa aqui, rapaz, vamos lá rapaz, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá pastor, vamos lá, vamos lá, esposa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí isso vai contagiando, aí a igreja, aí a tarde da adoração, abre o coração, e ele está presente, a igreja abre o coração, vence o cansaço, Ele está no culto de ensino Ele está no culto de libertação Ele está no culto de celebração Porque Ele é o mesmo Pedro e João Espirito Santo Jesus O Senhor pode realizar milagre hoje Estamos subindo a hora da oração Não, eu vou realizar milagre sim Eu sou o mesmo Eu vou com vocês Tenho conto com aquele homem Vocês conhecem essa história Linda Olha Não tenho prata Não tenho ouro, não tenho dinheiro Pedro e João estavam dizendo Eu não tenho dinheiro Tenho cartão Se naquela época tivesse cartão Eu não tenho cartão Nem cheque Rapaz, eu tenho nada aqui Ah, então Eu quero é dinheiro Vocês vão me dar? Não, não Não vou usar dinheiro Eu tenho o que Que é mais precioso na vida Para um homem Ele Eu tenho Jesus Você quer? Quero Então Em nome de Jesus Levanta E anda O andar e o caminhar Para a gente hoje não importa Já morreu É pó Se aceitou a Cristo Ele vai um dia Nós vamos encontrar ele lá E quando chegar lá Eu vou procurar Cadê? O rapaz do templo formosa aí Rapaz, pregamos sobre você Mas o mais importante É que ele libertou a alma Hoje nós não comemos migalhas Do mundo Não comemos filosofia do mundo Não comemos poesinhas do mundo Que vem para emocionar Ensino de psicologia Que só levanta A alta ajuda Hoje e amanhã Depois cai E não ergue mais Nós pegamos Cristo Assembleia de Deus Que tem Um compromisso Com o reino Prega Jesus 24 horas Que cura o físico E cura a alma Transforma Ergue Coloca sobre a pedra A rocha que é Cristo E usa Para ganhar almas Para o reino Sabe daqueles crentes Que até Na hora da morte Eluias Eluias Fui visitar um pastor Sobradinho Um DF O câncer comendo E dizia Jesus Está doendo Jesus Está doendo Jesus Mas glória É teu nome Jesus Oh Como me impressionou Aquilo Ele é o mesmo Na hora Da sua aflição Na hora Da sua dor Ele é o mesmo Na hora Da sua solidão Ele é o mesmo Na hora Que a alma Se recusa Consolar Ele é o mesmo Lá no seu quarto Onde ninguém vê Ele é o mesmo Ele partiu Dizendo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Está doendo Jesus Mas glória É teu nome E partiu Para a eternidade Ele não muda Ele é o mesmo Em nome de quem? A Bíblia diz que devemos pregar Em nome de Cristo Jesus Estamos pregando No nome de quem? Atos capítulo 8 Versículo 5 Descendo Felipe A cidade de Samaria Pregava-lhe A Cristo A ninguém Cristo Me desculpe Para falar Algumas coisas Pessoal Minha Que passei Com a minha esposa Porque ele estava lá Fiquei tuberculoso Morando no fundo De quintal Em Taguatinga Quando o dono Da casa Soube que eu estava Tuberculoso Ele disse Saia Do meu lote Para onde é que vai Para onde é que vai um tuberculoso Com 53 quilos Amarelo Face De um cadáver Onde arrancaram Onde arrancaram O sexto tubo de pulmão De secreção Do meu pulmão Que ó Seis Com sangue e pulso O médico falou e disse Quando foram Quando foram me visitar Olharam Disseram Não passa E o dono Chegou e disse Pode sair Do meu lote Minha esposa Diz Para onde é que Nós vamos agora Eu não sei Eu vou para o cemitério E você Prossegue o seu caminho Três meses de casado Nem tinha nem passado A lua de mel E agora Lá pelas tantas Numa sexta-feira À noite Eu senti a presença Da morte Disse Agora eu vou Chegou a minha vez Aquele frio passou Eu chorei Ela estava dormindo Depois daquele frio Vem uma voz meiga E disse Eu nunca falhei contigo Eu estou aqui Para te ajudar Vou te dar um pulmão novo E vou te tirar dessa Porque eu tenho muito Para você ainda Nós não entendíamos O vale Talvez você não esteja Entendendo o vale Que você está passando Hoje Mas ele está Com você Nesse vale E logo à frente Você vai perceber Entender Por que você está passando Por este vale Você veio aqui também Para ouvir Essa palavra Aquilo me alegrou A carcaça Não irmão Estava querendo Embora Mas na semana Seguinte O dono da casa Veio e disse O senhor está melhor Eu digo Com medo De ele mandar embora E falar do assunto Eu estou melhorando Eu trouxe caju Para o senhor Caju é bom Para o pulmão Eu digo Olha Está melhorando Aquele homem Muito católico Muito sincero Começou a trazer caju Para mim Ai irmão Eu comia caju Com sal Caju com suco Fazia minha filha Suco Pedaço Quando via logo Já pegava E já comia E aquilo foi me fortalecendo Foi me fortalecendo Mas eu não entendia É que a esposa dele Deus tinha algo com ela E na prova E na luta De vez em quando Eu arriscava ainda Um cântico Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar Que eu respiro Tão certo como a manhã Que se levanta Tão certo como eu te falo E podes me ouvir A esposa dele Ouviu aquilo Bateu na porta E disse Senhor Gesiel Lá na minha igreja Também canta esse cântico E eu gosto Eu digo Ah Senhor Eu sei porque É o vale Minha esposa Que ficava em casa Começou a evangelizá-la E um dia Ela disse Eu tenho um Jesus Aqui dentro de casa Eu digo Uh Vem cá Que eu vou te mostrar Nós fomos No quarto dela Que é um Jesus Desse tamanho Ai eu entendi Ela começou a falar De Jesus Mais profundo Para ela Ela foi abrindo o coração O vale estava passando Mas ele estava lá Jesus estava lá E ela foi falando O esposo Soube E disse Não, não, não Não fale Nós temos a nossa religião E vamos morrer Nela Minha esposa Não, mas sim Tudo bem Mas ele não falava mais Em sair Em tirar a gente E minha esposa Foi falando Falando E num dia Daquele dos vales Ela disse Eu quero aceitar A Cristo Mas meu esposo Não pode saber Minha esposa Inteligente Foi lá Orou Ela confessou Ficou crente No secreto Não demorou Ela adoeceu Foi para o hospital Na semana que ela Estava partindo O esposo chegou E disse Senhor Gesiel Minha esposa Passou muito mal Por esses dias Mas ela disse Que lá pelas Madrugadas Da caminhada Chegou um homem De branco Se aproximou Dela Ele disse Você é o médico Estão Eu não sou o médico Eu sou ele Eu vim falar Para você Que aquelas palavras São verdadeiras E eu vou Transformar A sua vida E isso Enculcou o velho E o velho Me disse Que ela falou Deste homem E que encheu O coração Ela se lembrou Do cântico Se eu estou Eu estou ali E vou Te curar Olha só A coisa Na sexta-feira Noite Eu estava em casa Tirei um cochilo Quando fechei meus olhos Vi uma mesa E nesta mesa E nesta mesa Se lançou Uma cortina branca Com as lindas rosas Eu entendi Que Jesus Iria levá-la Mais para frente Bateu na porta Ele com lágrimas Nos olhos Diz Ela falou Do seu nome Da sua esposa Falou Do seu Deus E partiu Para a eternidade Sabe o vale Que você está passando Ele está lá Por uma alma Por uma alma Que é tão preciosa Vale a pena Passar O vale Da sombra Da morte Com ele Ao seu lado Não vai morrer não É para você crescer E levar Jesus As vidas Que estão precisando É no nome dele Meu Deus É no nome dele Felipe pregava a Cristo Não a si mesmo Não ao seu ministério Não a sua sabedoria Nem a minha família Nem os meus bens Pregava a Cristo Sabe aquela conversa? Até de crente Você Os bois Os meus bois também A minha chacra está bem Olha Meu carro agora mudou Não é mais Camaro Não Agora é BMW A coisa mudou Mas não fala De Jesus Crente E o crente Que tem Jesus Coloca o ouvido em plantão Para ver se tem alguma coisa De que ele fica E Não tem nada Mas quando você vê Crente se reunindo Conversando ali Jesus Espírito Santo Aí o crente começa A ficar com o nariz vermelho Começa a descer Aí bate o pé Pula dali E dá glória Aí ouça o ministério Pode ter certeza Ali ele está presente Ali E ele está aqui Nessa noite Ele faz novas Coisas na tua vida Nessa noite Há um trabalhar de Deus Neste lugar Oito trinta e cinco É ele que batiza É ele que batiza com o Espírito Santo Fale para as pessoas Que Jesus mudou A sua vida E quer mudar A vida dele Fale Anunciemos Ele Anuncie Jesus Ensinemos Os nossos filhos Anunciar Jesus Não se menciona Mais Jesus Porque o pregador De renome Mas não anuncia Jesus Tem um poder De eloquência Muito grande Mas não se anuncia Jesus Oh como isso Nos inquieta Irmãos Como estamos Numa igreja linda Dex Um povo abençoado E não se menciona O nome de Jesus Quantos milagres Já aconteceram Na sua vida É Mencionar O nome dele Quantos livramentos Que o Senhor Já deu É para mencionar O nome dele Quantos momentos De aperto De luta É para mencionar O nome dele Quantas das vezes Muitos já entraram No UTI Entubado E saíram de lá É para mencionar O nome dele 24 horas Sem cessar Aleluias Ele que cura O físico E a água Pedro Pedro Falava Em Atos 2 37 Era Jesus Que batizava Com o Espírito Santo E aquele povo Que estava ali Pedro dizia Olha Esse Jesus Que vocês Crucificaram É ele Que faz Ele que batiza Ele que cura Ele que liberta Ele que sara Ele que fala Ao coração humano Ele que chama A existência Que não existe Ele que faz Que o ser humano Terráqueo Comedor de feijão Com arroz Tenha esperança De um dia Morar no céu E ser igualzinho A ele Pedro Pedro falava Isso E eles Disseram Irmãos O que Que temos Que fazer Pedro Diz Arrependei-vos Dos seus pecados Creia Nele E ele Vai mudar A vida De vocês Como mudou A minha Aí eu Tenho Medo De falar E nada Acontecer Você vai falar E nada Vai acontecer Mesmo Eu vou falar E nada Vai acontecer Mesmo Mas quando Eu falo No nome De Jesus As portas Do céu Se abrem E diz Este nome Tem poder Tem que acontecer Aí no nome Dele acontece Que liberta é ele É o nome dele É ele É Jesus Não mudou Nós mudamos Nós mudamos Mas ele Não mudou Segundo os corintios 4 e 5 Eu já estou Terminando Pois não Pregamos A nós Mesmo Mas a Cristo Jesus O Senhor E nós Mesmos Somos Cernos Por amor De Jesus Nós não Estamos pregando Nós mesmos O pastor Desta igreja Lindomar Silva Ele não está Pregando Ele mesmo Ele poderia Até Abrir A boca Encher os pulmões E dizer Lindomar Olha o nome Bem Dá ideia De mar Cheio Lindomar Silva Não Deus usa ele Na autoridade Do Espírito E a palavra Que sai Dos lábios Dele É viva É poderosa Porque ele fala O nome De Jesus Quando você Fala O nome De Jesus Ah O céu Se abre E alcança Não Não pregamos A nós Mesmos Nós estamos Aqui para pregar Assembleia de Deus Nós estamos Aqui para pregar O meu ministério O seu ministério Nós estamos Aqui para pregar Jesus Para quem Entrar Naquela porta Ouvir o nome dele E ser transformado Pelo seu poder Pela sua glória Vamos nos colocar De pé Vamos Cadê a equipe De louvor Abençoada Aquele hino Que vocês cantaram Por último Eu já estou Terminando Atos 4 12 Em nenhum Outro nome Há salvação Pois também Debaixo do céu Nenhum Outro nome Há Dado entre os homens Filho quais Sejamos Salvos Vocês vão Cantar Bem suave Bem gostoso Como vocês sabem Cantar Bonito e lindo Com são Não parem Não Terminou Repete de novo Porque ele está aqui Pastor Lindomar Se o senhor Me permitir Não é nada novo Não Eu queria Ajuda dos obreiros Aqui Pastor Com a sua Autoridade Pegar O azeite Obreiros Aqui Obreiros Aqui Obreiros Aqui Obreiros Ali E quem estiver Enfermo Doente Precisando Do milagre Nessa noite Vai passar Eles vão Estar ungindo Eles Ungem aqui E os outros Oram aqui E vai passando E Jesus Vai realizando Milagre Nessa noite Nessa noite Ele vai Realizar milagres Pode começar Bem suave Bem gostoso Eu vou descer também Por favor Por favor Por favor Isso Pode vir Pode vir Pode vir Pode ir passando Aqui Você vai ser ungido Aqui Unge aqui Unge E já vai Impondo as mãos As missionárias Mulheres de Deus Venha Venha Porque o mover Hoje é grande O mover Hoje é grande A necessidade É grande E Jesus Está curando Aqui Nessa noite Ele está aqui Ele é o mesmo Isso Isso Aqui Vai ungindo Ungindo e vai orando Isso Faz uma filha aqui Irmã Isso Vai Isso Aqui também Isso Vai recebendo aqui E vai retornando Aqui Isso Aqui também Venha Venha Jesus está tocando Na sua pele agora A cura Na sua pele agora Venha Você vai receber A unção De Deus É o que manda a palavra Agora Ungi com óleo E Jesus Curará Levantará o enfermo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Câncer Agora Nós te repreendemos Em nome de Jesus É a enfermidade Na pele O Senhor Te repreenda agora Vai orando Vai ungindo Vai orando E vai voltando Para o seu lugar agora Venha Venha É noite de milagre Receba A cura Sobre a sua pele Sobre o seu corpo Sobre os seus ossos Sobre a sua coluna Sobre a sua mente Sobre o seu coração Jesus agora Está curando Está tocando Na sua pele Oh maravilha Maravilha A milagre Acontecendo agora No nome de Jesus No nome de Jesus Vai repreendendo Vai desaparecendo O mal agora Pode vir Adoração Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Está o mover das águas agora Vai recebendo agora Vai recebendo agora Vai recebendo a sua cura agora É esta cura Do seu corpo físico agora Vai recebendo agora Entra Entra aqui Isso Vai recebendo agora Em nome de Jesus Vai recebendo Vai sendo ungido agora E a oração da fé Curará o enfermo Vai Enfermidade maligna O Senhor O Senhor te repreenda Sobre as juntas Sobre as medulas Deus Deus É no nome de Jesus É no nome de Jesus É no nome de Jesus Receba de Deus agora A cura Sobre a tua vida É no nome de Jesus É no nome de Jesus É no nome de Jesus Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ele é o mesmo Cura Jesus Cura Jesus Cura nessa noite Jesus Cura 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 Jesus Cura os pulmões Cura Jesus Cura o câncer Cura a AIDS Nesta noite Cura Jesus Cura Vem Senhor Nesta hora É prendendo o mal Toda a enfermidade Cura Cura Vem libertando agora Senhor Vem libertando agora O nome de Jesus Está sendo engrandecido Nesta noite Glorifica Pai Glorifica o teu filho Sim Jesus Sim Jesus Sim Jesus Receba de Deus Receba Vai recebendo agora Ele é o mesmo Ele é o mesmo Deus Está tocando nas suas glândulas agora Está curando Está curando da ti Olha agora Oh Aleluia Glória a Jesus Glória a Jesus Eu creio E se você crer Poder é sobre a tua vida Para te curar Para te libertar Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo a oração agora A oração da fé A oração que levanta Que cura Toda enfermidade Toda seta maligna O Senhor te repreenda Nesta noite Todo mal Todo mal Contra a tua vida O Senhor te repreenda É A glória, a glória A glória de Deus aqui Vai recebendo Vai recebendo de Deus Vai recebendo de Deus Vai recebendo de Deus Jesus liberta agora Vai quebrando toda obra contrária agora Toda obra de feitiçaria agora Vai quebrando Jesus Vai destronizando agora Pelo poder do teu Espírito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Todo caroço agora Todo mal Todo caroço maligno Agora seja repreendido Em nome de Jesus Nas cordas vocais Ah, o toque de Jesus Ah, o toque de Jesus Sobre a sua vida agora Presença de cura Presença de cura O agir de Deus Aqui Ao agir de Deus Ele é o mesmo 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 que cura Ele é o mesmo que liberta os cativos Ele é o mesmo que foi ungido Para curar Para libertar A alma E o físico Receba de Deus Receba de Deus A cura Receba nesta hora Do poder do nome de Jesus Receba de Deus Receba de Deus Eita Sinta Deus Na tua vida agora Sinta Deus Na tua vida agora Sinta Deus Na tua vida agora Na tua vida Na tua alma No teu coração Na tua alma Alegra O teu coração Sinta de Deus A presença curadora Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus É Deus É Deus Deus te promete É promessa de cura Oh, aleluia Ele é o mesmo Ele é o mesmo Ele é o mesmo Cura e liberta É de da tua graça E da tua opção Ergue no poder Do teu espírito Toca Na pele No sangue No coração Nos pulmões Nos brônquios Só pra Deus A cura Vem mais aqui Vem mais aqui Vem aqui Vem aqui